Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No episódio de hoje eu trouxe o velho Quill Do Ethan Secks Com Robert Gil e Brian Robertson São dois desenhistas Que fizeram essa maxissérie em 12 partes Foi lançado entre 2019 e 2020 Abril de 2019 Fevereiro de 2020 O que praticamente é apenas 2019 Porque tem aquele delay de dois meses Do mês Que está indicado na revista estadunidense E aqui a gente vai revisitar O universo do velho Logan Com o velho Peter Quill É uma história Bem, todo o universo do velho Logan Esse futuro alternativo Que pode ou não ser real E nunca é o verdadeiro da Marvel Ele tem uma característica Bem deprimente Porque o mundo é um Pós-apocalíptico no sentido Que todos os vilões Eles fizeram com o chavo E venceram os heróis O mundo foi completamente devastado A gente Não Tem a terra devastada No meio dos Estados Unidos Mas todo o resto do mundo O mundo está bastante destruído E loteado entre vários vilões Sobraram pouquíssimos heróis Que se esconderam Pouquíssimos, pouquíssimos mesmo E alguns herdeiros desses heróis Eles foram envelhecendo E também entrando na malemolência Da vilania Ou pelo menos De um ser anti-heróicos No sentido de criar seus próprios feudos Seja para proteção Seja para poder E a gente tem esse cenário Onde a gente vai para o velho Quill A gente vai para o espaço O que estava acontecendo na galáxia? Bem, os heróis e vilões Os heróis da Terra Eles foram destruídos Mas no resto da galáxia Pode ser que não tenha acontecido a mesma coisa Bem, é o que a gente vai acompanhar Nessa história em 12 partes A gente começa em Spartax Vai seguir principalmente O Peter Quill Ele é o senhor de Spartax Foi aquele momento Onde ele descobre Que ele não é só um humano Mas ele tem sangue Ou ele é herdeiro De um grande personagem Eu esqueci exatamente Qual que era Porque eu tinha parado de ler Os guardiões da galáxia Nessa época Mas enfim Ele é o senhor de Spartax Que é um dos planetas principais Da galáxia E todo o universo Ele está sofrendo A influência De uma igreja A igreja da verdade universal Que já existia no universo Marvel Há algum tempo Bem, é nesse momento Que a igreja Ela tinha crescido bastante Estava destruindo vários planetas E o Peter Quill Reúne toda a sua armada Para enfrentar E destruir definitivamente a igreja Mas Ela estava preparando alguma coisa E destrói Spartax Sobrando o Peter Quill Sozinho No espaço Sem a família E sem ninguém Aí a gente avança Algum tempo Alguns anos No tempo E os guardiões da galáxia Aparecem Pedindo ajuda Do Peter Quill Para pegar uma arma Especial Na terra Que poderia acabar Com o grande O grande líder Dessa igreja Da verdade universal E a gente vai acompanhar O Peter Quill Indo E os guardiões Indo para Para a terra Ele cai nas terras Desoladas E aí vai começar A visitar Vários dos personagens Que a gente tem Nesse local No meio tempo No meio tempo A gente vai vendo O que está acontecendo Com a terra Mesmo Que agora é liderada Única E exclusivamente Pelo Doutor Destino Em Nova York Mais especificamente Como o ponto central Mas Ele que domina tudo Já que vários dos vilões Foram morrendo E vários desses territórios Foram sendo destruídos Ao longo das outras séries Dessa Desse universo Do velho E aí a gente Acompanha Várias lutas Várias batalhas E são Até a sexta edição Na verdade A série inteira Ela não é muito Não é muito profunda E tal A gente vai acompanhar Principalmente o Peter Quill Tem bastante violência Nessas Nessas páginas Várias pessoas morrem Mas a gente vai acompanhar O Peter Quill Sofrendo Com a morte Dos familiares A morte do planeta O fracasso Fracasso Em cima de fracasso E sem saber O que está Como reverter a situação Ele tem uma esperança Que ele está sendo levado Pelos guardiões Para encontrar Essa arma Que poderia destruir O grande líder da igreja Mas a gente não sabe O que é arma A gente não sabe O que é O que é exatamente Essa igreja O Dr. Destino Domina completamente As O planeta O planeta Terra Tem algumas Algumas resistências Que o Peter Quill Ele mesmo vai sendo Um grande Exemplo De resistência Um grande Exemplo De revolução Enquanto ele mesmo É perseguido Pelas maiores forças Do universo A gente descobre Lá que aqueles Personagens Super poderosos Do império Do império Eles também estão Dominados Por essa igreja A gente não entende Direito Como que esse Domínio É feito Se é uma Lavagem cerebral Mesmo O que Bem Por causa Desses personagens Provavelmente é Ou se eles estão Acreditando naquilo Que eles estão Professando E aí vão Destruindo o planeta Atrás de planeta Para levar A palavra Do grande Do grande Líder Dessa igreja Bem Peter Quill Se transforma Num herói Esses Guardiões De Shear Eles vão Chegando Na terra O próprio Planeta Terra Está sofrendo Com a Influência Do doutor Destino Que está Destruindo tudo E tentando Dominar tudo E outros heróis E personagens Vão aparecendo Ao longo da história Como a mulher Aranha Aqui que é Filha do É filha do Barton Não lembro Não lembro Com que outro personagem Beleza A história vai Transcorrendo Com esse Peso Do Do luto Do Peter Quill Mas De certa forma Leve Numa aventura Despertenciosa Com alguma violência Maior Do que a gente tem Na Marvel Normalmente Até que chega Na sétima edição Bem Ao longo A quinta e a sexta Parece que vai ser Muito previsível Quem é rebelado Quem é o grande líder Por trás da igreja E qual que é a arma Que eles estão atrás E se vocês Prestarem atenção No que eu estou falando Até que dá para Descobrir quem que é Através Dessa Dessa minha fala Mas o grande O grande baque Vai acontecer no final Da sexta edição Que a gente tem Uma descoberta Bem Bem interessante Que vai Impactar bastante O Peter Quill É o final da sétima edição Na verdade Que vai Impactar O Peter Quill E vai Impactar O leitor Vai pegar de surpresa O leitor A gente parte para uma oitava Que volta no tempo Explica um pouco Qual que é a situação E a gente volta Para essa Para essa continuidade Bem Eu me pego Me pego de surpresa Gostei bastante De ser surpreendido Nesse Nesse momento E a gente Temos enrolar Tanto com A questão da igreja Quanto com a questão Do doutor destino Com o final De certa forma Até esperançoso Né Diferente De toda De todo o caminhar Desse Mundo velho Que é o futuro Do Old Man Logan Do Velho Quill Do Old Man Quill E de outros Old Man que aparecem Pelo caminho No fim Demorei bastante Para comprar Obviamente Essa revista Tem Ah é Tem Viagem no Tempo Também Uma Viagem no Tempo Mais como referência Do que como A alteração De realidade Mesmo Até Talvez o final Não vai agradar A resolução Final Resolução final É redundante Mas esse Ponto final Do que o Peter Quill Acaba Decidindo fazer Talvez não agrade Algumas pessoas Mas eu acho que Faz completo sentido Dentro desse Sentimento de galhofa Que tem A história inteira Ela é uma aventura Ela tem esse peso dramático Muito bem desenvolvido Mas acima de tudo O tom dela É de aventura Despretenciosa E tem Umas resoluções Meio Deus Ex-Máquina Bem Interessantes Tem até A participação especial Do 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 carteiro Do Do quarteto fantástico Com aquela Aparência Que a gente tem Do Do Stan Lee Pensando que isso aqui Foi escrito Escrito Lançado em 2019 Então provavelmente Até uma Uma referência A ele Deixa eu ver Eu não estou conseguindo Encontrar A primeira vez Que ele aparece Que é bem É bem característico O Peter Quill Até fala Nossa Eu acho que eu te conheço De algum lugar E deixa passar Olha só A versão Stan Lee Do quarteto fantástico Enfim O Velho Quill Foi uma revista Que demorou Demorou muito Para comprar Ah esperei promoção Em cima de promoção Porque Bem Estava caro Para caramba E só para saber Que agora É o preço padrão Não de revistas De São 300 páginas 264 páginas Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa Do preço do Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do Gaudio Onde falo sobre filmes E séries Quase todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu O Rafael Do Multiverso 38 E outras pessoas A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então é possível Pegar qualquer episódio Pelo Spotify Ou qualquer outro Agregador de áudio E tem também O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Eu dou muito O canal Peter Quill O velho Quill Vocês encontram Também pela Amazon É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos